De Nique Herói para o Mundo, Eternisa, Louco Bicho, Alô Comunidade, Canta, Canta Virador, A alma de uma flor, Desarrojou ainda as meninas do África Natal, O tempo passou, Liberador do estecimento, Feito ritual, Rosa nasceu, No turbilhão das águas que antes do mar, E na mantequeira apareceu, Entre as vielas do arraiar, A fone do ouro resfletiu, No Brasil cativo e serviu, Rosa pelas flechas sociais, Onde o sentimento encontro os ás, Badoque pra voltar, Afloram o chão, Cada preta foi em verão, Giraçaia, Girafeita, Santa Meregris, Na alma cicatriz, A raíza doi, Irrita o contamento da raiz, Mão pra se viver, E da saia, Girafeita, Santa Meregris, Na alma cicatriz, A raíza doi, Irrita o contamento da raiz, Mão pra se viver, E veio um tempo de visões, De possessão, Vivia entre lágrina e vulcão, Amor divino, destino, Alvin o tomou, Em um canto de amor, Ao confessar, Em meio a devoção, Rosa Maria queria a paz, A mãe é seu, E o primeiro livro assim surgiu, Aos pés de Deus, A roça crítica do meu Brasil, Ao lado de Tom Encantado, A negra sagrada mulher, É coroada, Nos toques do vaso queixê, Sou Jairê, Sérgio da cor, Peta corado e lendo meu paixão, Sou Jairê, Sérgio da cor, Peta corado e lendo meu paixão, Maria, Rosa Maria, Santa preta, Abençoada, Abençoada, A vira doro e cheio de um mato, Pra te referenciar, Maria, Rosa Maria, Santa preta, Abençoada, A vira doro e cheio de um mato, Pra te referenciar, A mais vida, a mais vida, Desabrochou a minha menina em Suáfrica, O tempo passou, E veio a dor do esquecimento, Feito um grito oral, Rosa nasceu, No turbilhão das águas grandes do mar, E na noite inteira apareceu, Entre as fielas do arraiar, A fome do ouro, O Brasil cativo de servil, Rosa tem as festas sociais, Onde o sentimento encontro os raios, Da tudo isso afinal do mar, A flor é o chão, Carta preta, coiteira, Gira saia, gira preta, Santa mena é triste, A alma cidadã e o saindo da dor, E de uma dor, Da mesma raiz, Volta a rir e ter dois, Gira saia, gira preta, Santa mena é triste, A alma cidadã e o saindo da dor, Que se encontram na dor, Deste amor, Daclaneu pra raiz, Nauta a rir e ter dois, E veio o tempo de visões de possessão, Vivia entre lágrimas e vulcão, A flor de vida, Vivia um destino e lindo, Cantos de amor aos césar, E veio a devoção Rosa Maria queria a paz Amanheceu E o primeiro livro assim Surgiu aos pés de Deus A rosa mística do meu Brasil Ao lado de Dom reencontar A negra, a sagrada mulher É boa, é boa, é boa Muito grito pra tudo que enche Só já é esse Sangue na dor Pertacorado, ele é do meu paixão Só já é, seu sangue na dor Pertacorado, ele é do meu paixão Oh, Maria, Rosa Maria Santa preta no mar Abençoada, abençoada A vira dor e cheio de uma honra de reverência Oh, Maria, Rosa Maria Santa preta no mar Abençoada, abençoada A vira dor e cheio de uma honra de reverência Abençoada, abençoada A vira dor e cheio de uma honra de reverência A mais linda A mais linda flu A vira dor Negócio de Niterói Solta o bicho Com a mãe paixão Com a vira dor Eu gosto do Niterói Eu gosto do Niterói Eu gosto do Niterói